A CIDADE NO BRASIL Pousa-se toda a Maria No varal das vinte e duas fadas Luas lourinhas Fostes besouro Maria E a aba do Pierrot descosturou na parinha Farinha bem e derramar a canção Revira três, vou com nove e paixão Nas direções Programada e moldurada Esperarei romântico Sou a pessoa Maria Na água quente, boa gente, tua Maria Voa quem voa Maria E a alma sempre boa, sempre boa Maria Farinha bem e derramar a canção Revira três, vou com nove e paixão Nas direções Programada e moldurada Esperarei romântico Tô vitimado no profundo Poço na poça do mundo Do céu amor vai chover Tua pessoa Maria Mesmo que doa Maria Maria Tua pessoa Maria Mesmo que doa Maria 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 Caralho 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 Que coisa maravilhosa, que lugar é esse? Pra você, que lugar lindo, bicho. Rapaz, eu tô de bobeira, tô de bobeira, nunca vim aqui, primeira vez, primeira vezona mesmo. Tem hotel que a seleção brasileira fazia concentração, ficavam aqui. É por isso que ganhava a Copa. No Brasão, eu nem liguei pra você porque é pra fazer o que a gente quiser, fazer uns trechos de música.